Deu lã, esporte da sorte, eu fui fazer o show para vocês e tomei no golpe, os caras não querem me pagar, eu to... É galera, do Vadim Pedreiro, MC Daniel, não tá entendendo nada né, é treta das grandes, eu te explico tudo, calma aí ansioso, eu sou o Ronald R5 e já me segue aqui ó, aqui ó, pra você não perder conteúdo nenhum por aqui, e bora que bora. É galera, o negócio é o seguinte, o MC Daniel é fechado com a casa de apostas do Luva de Pedreiro, receba a Luva Bete, sim, parece que o MC Daniel foi convidado pra cantar no aniversário da Deolane, sim, Deolane Bezerra, da Fazenda e tal, e ela é fechada com a Esporte da Sorte, que é logicamente uma concorrente da casa de apostas do Luva de Pedreiro. Foi aí que deu a treta, pois é, a casa de apostas do Luva, a Luva Bete, não gostou nada disso e rompeu com o MC Daniel e suspendeu o pagamento. E aí foi o suficiente pro MC Daniel falar um monte e esplanar, dá uma olhada que vale a pena meu irmão, ele jogou no ventilador com força. Conta pra mim o que você acha disso aqui embaixo e se liga. Não caiam golpes, tá bom? E relacionado a Luva Bete, a plataforma que eu fazia parte, não faço mais, os caras também não me pagaram, tá bom? Vou deixar os Instagrams aqui de quem vocês, se vocês tiverem algum problema, eu tô vendo que vocês estão tendo muito problema. Chame o Mozinho, o Dedé da Banco ou o Batata, que eles também não me pagaram, eu tô vendo que vocês estão reclamando muito de golpe, que vocês não conseguem sacar, que o site tá ruim. Desde que eu saí, tá recebendo muita reclamação também, não sei o que aconteceu, mas os planos de Deus, né, são maiores que os nossos. Então quem faz coisa errada não prospere, não dá certo, tá bom? Principalmente quem tenta abusar do trabalho de alguém, ou tenta, sabe, e aí acaba mentindo, acaba prejudicando as pessoas, tudo que você faz pro mundo volta pra você, tá bom? Então eu não tenho nada a ver com o Twitter, tá bom? É fake e nem com a Luva Bete, se está dando golpe, vocês roubando vocês, também me roubou. E eu tô na... É isso, eu não faço parte, entendeu? O Batata ainda brigou comigo, sabe por quê? Só porque eu fui cantar no aniversário da Deolane, falou assim, tu não cantar no aniversário... Se tu cantar no aniversário da Deolane, para o Esporte da Sorte, aí que acabou tudo mesmo, você não já tava acabado, entendeu? É, Daniel, já tô te falando, tem uma cota que você tem que vir pra maior, né, bebê? Você fica aí querendo remar contra a maré, aí fica aí, ó, passando esses perrengues, tá tonto, caralho? Alô, Daniel Trajano, chama o homem aí, faz favor. Esporte da Sorte me mandou mensagem, seria o Esporte da Sorte a maior? Ó, seria... Seria Asmin, seria Fabio Nunes, seria Paulo, Sergião Norosa. E chegou a mensagem do Esporte da Sorte, entendeu? Venhamos, vamos conversar. Fala, galera, quando tá assim, ó, quando tá assim, é que artista, entendeu? Não sei, vou deixar o print, gostei da abordagem, gostei da abordagem, me senti à vontade, entendeu? Tamo aqui com toda a galera aqui, ó, aqui em Dubai, acabei de chegar em Dubai, entendeu? Podia falar o nome da Beth, não falei, calma, escorrei do Max, já falei, fica tranquilo. Tudo bem? Fala comigo, príncipe, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Dá um oi pra galera. É isso aí, vamos que vamos. Opa, o Huiter entrou em contato, a plataforma do Drake também, vamos que vamos. Eu quero fechar a Camaeó, ficar mais responsável, entendeu? Que pague em dia, que tem carinho pelo público, que é honesto, entendeu? E tem que ser a maior, a maior de todos que já existiu do universo, da história da face da terra, entendeu? Sem golpes, fechou? Sem falta de respeito, sem usar os outros de escada pra crescer, depois, ó, dá pé na bunda, tá bom? Isso aí é muito feio, tá bom, familiar? Vamos ser honestos, ter caráter, tá bom? E fazer o bem, ser gentil e não o contrário. Quero fechar com a maior, a mais honesta, que faz tudo certinho, que paga certinho. Só troca ideia comigo. Huiter, Deus sabe, a plataforma do Drake, Deus sabe, a Blaze, vamos trocar ideia e vamos debater aí, quem que vai pegar esse leilão aí, vai trazer uma mistura de Messi, Cristiano Ronaldo e Bellingham, pro seu time, pra sua plataforma. É isso, né, vocês viram que eu fiz luva aberta, né, com luva golpe, eu peguei do zero, só eu divulguei, fiz o negócio ficar do tamanho de Paris States, virar um Real Madrid. Sai do Real Madrid, já não é mais a mesma coisa, entendeu? Então, outra que quiser fechar comigo, venha comigo, que eu boto é pra fuder o engajamento, continua violento, continua sendo o rei do marketing, tá bom? Imagina a sua bete aqui, ó, eu, no hotel de luxo, entendeu? Correndo, ó, correndo pelo hotel. A melhor bete do mundo é quem? É essa que eu fechei agora, é essa, por quê? Essa não dá golpe, essa não mente, essa não engana, tudo bem? Desculpa, não quero, ei, vem aqui comigo. Abre aqui, abre. Porra, tá de sacanagem, entendeu? Então agora eu tô solto no mercado, entendeu? O engajamento continua violento, continua sendo o rei do Marques, entendeu? Tanto que, ó, tá ok, você é menino, então joga o mundão. Fecha com o Fafá, entendeu? Tô solto no mercado, tô solto, tô desenvolvido, tô querendo. Saí do luva golpe, tô querendo. Tô a veras. Deu lana, esporte da sorte, eu fui fazer o show pra vocês e tomei no golpe, os caras não querem me pagar, eu tô, é como? Tô cheio de dívida agora, eu tô precisando, então a bete que quiser fechar comigo, eu tô pronto. Eu tô pronto pra trabalhar, pra fazer o negócio acontecer, entendeu? Que negócio acontecer. Meu Deus do céu, Paulão, como é que você... Meu Deus, Paulão, eu ia gritar no corredor, tô sem bete, tô sem time, tô desempregado, mas eu sei o que eu ofereço, continuo sendo o melhor jogador do mundo. Chuto, cruzo, cabeceiro, corro, marca, ataco. Conta comigo, você que é dono de bete, conhece alguém, vem fechar comigo, que eu boto é pra fuder, é o que eu fiz com o luva bete, transformei nela grande, agora já não é mais grande. Aí, família, a parada é o seguinte, certo, mano? Os parceiros falaram lá que a luva bete é só do luva, que o Daniel não tem nada a ver, então eu apaguei, vou fazer de novo. Falando de novo, quem joga na luva bete, cuidado, os caras é uns pilantra, roubou meu dinheiro, falou, tio? Então, todos vocês que estão me dizendo que a luva bete roubou vocês, que vocês estão sendo enganados, aconteceu isso comigo também, eles fizeram isso comigo, tá bom? Vai no Instagram deles, o dedé da banca, o batata playtech, tá bom? E pode ver que o perfil lá do luva bete nem me segue mais, que eu não tenho nada a ver com eles também, eu também fui enganado, também fui roubado, e é isso. Então, eu tô solto no mercado, o engajamento continua violento, continua trabalhando de coração, a bete que quiser vir aí, ó, fechar com o Fafá, tamo junto, tá bom? O Messi está sem time, é o melhor jogador del mundo, tá bom? E eu já tenho até o texto, a nova plataforma que eu fechar, essa aqui não te rouba anualmente e não te engana e não dá golpe, tá bom? Então, fecha com o Falcão e com essa nova plataforma, que aí, se Deus quiser, aí vou estar anunciando pra você um novo time aí, que não é o do luva bete, que não é com esses caras, porque eu também fui roubado, também tomei o golpe deles, e eu não quero que vocês passem por isso, tá bom? Então, eu não tenho nada a ver com a luva bete, e é isso, beijo no coração. Eu quero ser valorizado, entendeu? Não cansei de, entendeu? Fechar com canalhas, entendeu? Que mentem, usam a minha imagem, entendeu? Tudo o meu corpo, tudo que eu tenho pra poder oferecer, entendeu? E depois, acham que podem me jogar fora, entendeu? Machos, escrotos, abusivos e tóxicos, entendeu? Lembrando que a Blaze entrou em contato aqui também, tá bom? Blaze, oh my god, Blaze, Ontario Rare, Lucas Chute também, calma, Estrela Bet, tamo no mercado, tamo no mercado, tamo analisando propostas, entendeu? Tamo analisando propostas, eu sei quantos gols eu fiz ano passado, eu sei quantas assistências, quantos títulos eu tenho na minha carreira, entendeu? Eu sei quem eu sou, eu sei o meu lugar de fala, entendeu? Século XXI, século do empoderamento masculino e feminino. Todes, Ides, Ides, Kins, 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 Flix. Porque eu abordo todos os públicos, entendeu? Então, eu quero puxar com o maior, com o maior, não quero puxar com o menor, vou puxar com os maiores. Quem que é o maior da plataforma do mundo?